O Museu de Duas Guardas Epá, já é caído Está vendo que o Museu de Duas Guardas Se for de Barla, vamos ver Se for de Barla, vamos ver o que é que se passa aqui Do Guarda do Museu Ajuda para os heróis O Guarda do Museu para aquele lado O Museu de Duas Guardas O Museu de Duas Guardas Então aqui pronto, não vemos os verdadeiros, vemos os falsos, os guardas, devia ser qualquer coisa assim, com o chapéu do urso do Canadá, original, mesmo do urso, onde o guarda se tem, vamos ver aqui a tirar, já agora que não apanhamos o verdadeiro, tiramos com o falso, vá Kevin, mete lá aqui também, para tirar também uma foto para ti, mete lá o guarda, vejo, agora podes ir, vamos lá ver, vamos ver das guardas, agora temos aí, adultos 8 pounds, e vamos lá ver o museu das guardas, pode ser, aí temos os makers eram antigamente, ok, osmatic doors, vamos lá, aqui temos eles, osmatic doors, 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 Aqui está ele. Não toque todo o serviço. Aqui está ele. Eu vou pegar o seu cabelo. Ok, ok, obrigado. Aqui já é da Escócia. Estou a ver já aqui com as cordas. O começo é daqui? Sim, o começo é daqui. Não, não, o começo é daqui. Para a direita? Ok, obrigado. A cruz da Rainha Elizabeth. E aqui deste lado temos aqui um tambor. Para motivar o pessoal. Temos aqui as várias não se chama-se bandeira, isto é outro nome. Os Standarts. Quem gosta de Standarts deles. Aqui as várias medalhas de várias categorias. Granadier Guards. Vamos dizer várias medalhas. Aqui a Batalha. Temos aqueles. Fazer aqui uma imagem. Pode ser uma Capra talvez. É engraçado citar. Até realista, né? Está ali com as bolas dos canhões. Madeira da Inglaterna. É engraçado. Século XVII. É engraçado. Para contar a Cavalaria. Estão a ver? Sabe como é que ela está afiada? Minha os cavalos não passavam aqui. Docavam-lhe espetados. Já está a desembarhar a espada. Para atacar. Vários tipos de lanças ali. Em inglês é Pickerman. Pikeman. Ball of Arms. E tem ali as gravuras. Como é que disparavam a arma. Traziam a arma ali. Depois tinha que meter o apoio. Para dispararem. Cargavam a arma e tal. Depois disparavam. Aquela bola de chumbo. Aquela bola de chumbo. Aqui está a carregar a arma. Tem um dia pobre. Serviço da Marinha. João Lord Catafround. Século XVII. Batista. Bás e Signeas. Mais desta lado. Mais deste lado. Hadi! Eu preciso de esperar alki aqui. Todos見て aí. Por favor. Vitória Cross, a cruz de Vitória e de Valor, a Guerra da Crimeia, 1954-1956, a Primeira Guerra Mundial em 1914-1918 e a Segunda Guerra Mundial em 1939-1945, que é o nome dos indivíduos. Mãos na Correia, essa é a posição que eu tenho que fazer para guardar a arma. Tem que estar sempre erectos, sempre bem apresentáveis. E esta aqui, quem é que é? Esta batalha, Dettingen, 1743. Olha para aqui, só para o tamanho deste tambor, que faz de mesa. Já com 22, Jorge o segundo. 1627-1660. Tem aqui mais gravuras. Não se esqueça de subscrever o canal, se está a ver o vídeo até agora neste momento, cargar no sininho. É muito importante cargar no sininho, senão não recebe informações quando é que saem vídeos novos. Nós temos aqui muitos vídeos para a Inglaterra, muitos, muitos mesmo. aqui esta maquete do campo de batalha. Estão a verem aqui? Contra os franceses. Os franceses que tobram no topo, os ingleses vêm de baixo. Os franceses. Sempre foi muito olhados. Ali já está um morto. Ali vários. Aí está outro. Os canhões. Olhado ali. Tem que ter de fazer de fumo, disparar o canhão. Eram assim as batalhas. Aqui estão mais batalhas. Aqui a guerra da sucessão espanhola. Vamos ver aquele ali. Está aqui muito bem para este lado aqui. Península ou outra luz. Está apagado. O que é que diz isto aqui? A marcha para o banco. Tem que achar pedidinhos de chumbo. Guardas a pé. Século XVIII. Século XVIII. O primeiro guarda usava aqui este ornamento. Este aqui está engraçado. Prezo no touch. Não toca. Está a fumar. Está a fumar? Não. Deve para acender. Usava isto para acender. Está tudo sujo. Aqui temos o rapaz do século XXI. Espada. Já apareces. As mães e os filhos choravam pelos perdidos nas batalhas. Não é parte da realidade. Garantindo a defesa. A pele do urso. Preto do Canadá. Para manter o suspeito. Coitados dos ursos. Os apologistas dos animais. Defensores dos animais. Na verdade eu gostava muito da brincadeira. que não foram mal tratados dos animais. Os animais foram ali. Aliás tem o bronzãozinho. Estão a ver com a pele. Aqui. Ok. Isto é a fada. Tem ali a cabeça de um pato. O que é que é isso? Olha. O que é isto? Dois minis. Dois ponis. Tem caricaturas. Vou passar para este lado aqui mais. Alma. Batalha da alma. Ah, isto aqui já é bem interessante. Batalha da alma. É como eu. Batalha das almas. Agora aqui. Mais soltadinhos. Os tambores. Músicos. Para motivar as tropas tem que sair um bocadinho de música. Atividades para crianças aqui nesta coisa. Temos ali de frente ali. A frente ao palácio. Segundo batalhão. Aqui os botões com os significados. Ensignas. Os chapéus. Os chapéus. Os chapéus. que eles usavam no Egito e no Sudão. Que eles usavam no Egito e no Sudão. Estás aqui no Egito com as tendas. Temos aqui no Egito. Marques. A guarda da Irlanda. Marques. Agora temos aqui um jovem. A combina. Esmentar uma cadeira. Royal. está cansado. Este pai leva o caminho de exaustão, com tanta atividade. Hoje há mais coisa de gás. Isto é da aviação. O que diz ali? A grande guerra. Isto é da grande guerra. Aquelas espadas. Que leve era. As armas. É que volta para este lado. Anda cá, anda a ver isto. O comboio. É para esta armazinha. Recolha para aquele lado. Ficava compacta. É engraçado. Esta está engraçada. Contriadoras. Aquilo era por causa dos raids aéreos. Começava a rodar aquilo. Fazia barulho. As pistolas deles. Isto é da segunda guerra mundial. Nordeste da Europa. Ali nas trincheiras. Arbamentarem com o ponto. Para não passarem mais ninguém. Estão ali. Montarem o pessoal. Aqui o pessoal com escudos. Para meter a ordem. Pós guerra. Operações pós guerra. É o que representa esta vitrine. Perigo Minas. Quando morriam. Aquelas coisinhas. Segundo batalhão. Mapazinhas ali. Mapazinhas ali. Mapazinhas ali. Arranhe os guardas. Arranhe os guardas. Corrinha Inspeccionado 1964 1953 8 e 3 3 rainhas 2022 a rainha aconteceu o guardo de pot cricket eles aqui gostam muito de cricket este lado mais uma marcha 1685 1985 a marcha deles aqui é a saída já viste que é venda? vamos vamos aqui 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 Espero que tenham gostado aqui do Museu da Guarda da Rainha. Então Kevin, o que é que achaste de museu? É fixe. É fixe? Diz lá, o que achaste? Eram as provas? Era. Muito bom. Então, um beijo a todos, continuam a ouvir os nossos vídeos. Muitos vídeos aqui por Londres e por todo o mundo. Vejam os vídeos de Marrocos e de Portugal e todo o ato que já fizemos e estamos a fazer na altura de ver este vídeo. Beijem a todos e até breve. Continuem por aí, nós também. Subscreva o canal e sininho. Não para que o próximo episódio, porque nós também não. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, pequena ilha terceira, nas Berlindas. E aí E aí E aí O que é isso? É um bom rosto de pato É um bom rosto de pato, é bonito, aqui com as cerejeiras, onde é que estão todas as cerejeiras ali, estão em flor agora nesta altura Vamos para Churchill World Rooms, da segunda guerra mundial, foi combinado o ataque aos alemães